E aí galera, sejam bem-vindos aqui mais um vídeo do meu canal Luan Produções O assunto de hoje galera vem trazendo boas novas Vem trazendo a imagem das primeiras águas que descem pelo rio Piancó Vejam nessas imagens a seguir Vem trazendo boas novas Vem trazendo boas novas Vem trazendo boas novas E aí vocês viram nas imagens a benção de Deus Essa água já que começa a escorrer pelo rio Piancó Direção ao açude de Coremas Se Deus quiser, Divino Espírito Santo, ele vem mais chuva A gente vê aqui os dois açudes cheios novamente Quem gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha, inscreve aí no canal e fique com Deus Até o próximo vídeo, tchau tchau E aí E aí E aí